Bem-vindos a nossa última apresentação aqui do ciclo de seminários Covid-UFJ a gente espera que todos estejam bem seguros em casa Maera, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não, eu só queria dar boa tarde para todo mundo vamos iniciar, como você disse essa última palestra e acho que vai ser muito boa queria agradecer a professora Ana Maria por ter aceitado o nosso convite já de antemão e agora acho que o Daniel vai fazer uma apresentação Bom, gostaria de agradecer também a professora Ana Maria por ter aceito o nosso convite de apresentar o seminário aqui a professora Ana Maria ela se graduou em Química pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo em 1961 onde também realizou o doutorado em Química na sub-área de Química Inorgânica e Fisico-Química tem pós-doutorado na Universidade de Tor Vergata de Roma, na Itália e também na área de Química Biológica e na State University of New York em Albany, nos Estados Unidos ela é professora titular da Universidade de São Paulo desde 2002 tem experiência na área de Química Inorgânica com ênfase na área de Bio Inorgânica tem cerca de 120 publicações na área o índice H de 24 de acordo com o Google Escola a professora foi agraciada com a comenda da Ordem Nacional de Mérito Científico otorgada pelo presidente da República e ministro da Ciência e Tecnologia em 2007 e a medalha Ícaro S. Moreira da Divisão de Química Inorgânica da Sociedade Brasileira de Química em 2009 então é um prazer em ter a professora Ana Maria aqui para dar esse seminário para a gente professora, a palavra é toda sua Bem, eu agradeço as amáveis palavras, Daniel boa tarde a todos que estão nos ouvindo eu acho que eu fui bem ousada em aceitar esse convite porque as pesquisas nessa área, né metalofármacos para o potencial tratamento ou potencial ajuda contra a Covid-19 é muito recente e como eu vou mostrar para vocês muitos dos estudos ainda são incipientes no sentido que são ideias, né são muitos projetos submetidos mas os estudos mesmo ainda não estão comprovados são ainda estudos de laboratório ainda iniciais então eu baseei a minha apresentação como vocês veem em considerações sobre como oi? não, você está compartilhando se você quiser começar não, ainda não ainda não mas eu posso pôr já a tela aqui peraí que eu tenho que voltar onde ele está aqui compartilhar e agora eu tenho que ajustar para a tela inteira, certo? isso então como vocês estavam dizendo eu vou falar sobre esses metalofármacos para um potencial tratamento contra a Covid-19 e eu vou falar basicamente fazer considerações sobre quais são as estratégias que um químico inorgânico teria que tipo de estudo ele poderia fazer qual poderia ser a contribuição dele nessa área tá? mais do que falar sobre estudos já feitos porque vocês vão ver são muito poucos os estudos realmente realizados bom, esse é o ano da pandemia onde envolveu muitos milhões de vidas afetadas, contaminadas mais de 820 mil mortos no Brasil mais de 117 mil mas também já temos 15 milhões de recuperados então o que ela trouxe o lado negativo foi essa disseminação muito rápida contaminação mas também possibilitou um esforço coletivo como eu nunca vi nos meus 42 anos de academia um esforço tão concentrado para chegar a uma solução ou alguns caminhos para essa solução eu estava dizendo que então esse ano vou voltar atrás se eu estiver repetindo um pouco esse foi o ano da pandemia e afetou todo mundo mais de 24 milhões de vidas contaminadas mais de 820 mil mortos em todo o mundo atual no Brasil 117 mil mas também já temos os 15 milhões de recuperados e esse é um exemplo onde eu nunca se viu um esforço tão concentrado e coletivo para enfrentar um verdadeiro inimigo que é a COVID-19 isso provocou uma mudança eu acho na escala de valores da sociedade como um todo porque vocês lembram no começo a gente não tinha nem máscara nem fabricadas no Brasil não é? ou muito pouco os shields os anteparos os respiradores enfim tudo e os tratamentos ninguém sabia qual seria o tratamento adequado nem a taxa de transmissibilidade então todos entraram em ação lógico o pessoal da medicina os médicos enfermeiros atendentes e outros os fabricantes de todos os insumos para a saúde mas também até os matemáticos por isso que eu pus até o gráfico porque a gente começou a aprender a sociedade como um todo aprender até a ler gráficos saber o que que espera qual deveria ser o comportamento da doença fazendo uma busca bibliográfica então vocês viram que a literatura abriu colocou em acesso livre muitos dos trabalhos que estão sendo produzidos em uma velocidade ímpar eu nunca vi tanta rapidez nisso alguns ainda chegam nesses repositórios como esse ChemR aqui MedR BioR que já em 2 de julho já tinham quase 6 mil trabalhos isso já cresceu exponencialmente no esforço mesmo de vencer esse desafio e com eles apareceram vacinas e também tentativas de agentes terapêuticos aqui tem esses números que são 2 de julho de 2020 eu coloquei esse slide aqui que é do de scientists porque eu nunca vi toda a minha vida de carreira acadêmica que eu já tenho 42 anos só de docência um problema ser atacado de todos os lados não só para entender o vírus para entender a doença para desenvolver tratamentos insumos mas também olha na parte analítica aqui para como detectar esse vírus no ambiente quanto tempo ele dura em superfícies seja metálicas de papel ou de pano além é claro da parte médica e a parte vamos dizer científica de desenvolvimento de agentes terapêuticos e vacinas eu achei aqui uns dados que eu achei interessante nesse boletim do observatório de ciência tecnologia e inovação que tem aqui o endereço embaixo em que foi feito um mapeamento da web olha já em maio 28 de maio já existiam 2.685 publicações sobre o coronavírus e aqui tem os números para o país aqui já em maio olha o Brasil já tinha contribuído com 63 artigos ou reviews em 23 do 8 quer dizer 3 ou 4 dias atrás eu fiz uma busca no Sign Finder né da American Chemical Society já tinham mais de 10 mil publicações sendo que dessas 10 mil publicações mais de 9 mil eram acesso livre então como eu falo deu um estresse de informações sobre coronavírus e os temas em todas essas publicações eu fiquei observando eram clusters temáticos né então queriam entender essa doença quais casos de emergências características genômicas as taxas de transmissibilidade né como fazer um controle né da epidemia e impactos aqui até eles colocaram na saúde mental mas o que nos interessa aqui é esse aqui o conhecimento da doença né incluindo os testes de medicamentos e expectativas de vacinas o que eu vou falar hoje é sobre isso sobre as possibilidades de desenvolver medicamentos que possam se não curar pelo menos atenuar a parte mais agressiva desse vírus bom então dentro das alternativas terapêuticas né que começaram a aparecer os primeiros foram os antivirais mas também todos os outros fármacos já aprovados para outras doenças como antitumorais antimaláricos corticosteroides eles foram então sendo testados para combater os efeitos os sintomas no começo né da infecção por esse vírus mas a ideia é aniquilar mesmo o vírus não deixar ele se reproduzir e nem causar tantos danos no ser humano então essas foram as primeiras ideias desenvolver inibidores de enzimas do vírus e também bloqueadores do receptor das enzimas do vírus no ser humano então vocês viram que o vírus aparentemente parece ser bem suscetível ataques já que ele tem uma parte proteica envolta num envelope lipídico então vocês veem que até um detergente já rompe esse envólucro lipídico e põe ele a nu né para ser atacado por outras porém ele é bastante sofisticado na maneira como ele invade as células humanas então as primeiras estratégias eu digo em geral todos os cientistas estavam procurando limitar a multiplicação do vírus e neutralizar danos a tecidos né é que lembram induzidos por reação imúdia exacerbada essa parte aqui é mais a área médica como químicos a gente já começou a pensar em inibir interações de proteínas e enzimas do vírus com as proteínas humanas porque ele tem que interagir com alguma proteína humana para que permita a sua entrada na célula para infectar a pessoa e a primeira ferramenta que estava já à disposição que só dependia vamos dizer da bioinformática era simulações né cálculos computacionais para previsão e investigação de possíveis ligantes isto é de possíveis compostos moléculas que interagissem com proteínas ou a estrutura do vírus impedindo a sua reprodução replicação e mesmo atividade então vocês veem que como os alvos desses estudos aparecem as proteases né que são enzimas protolíticas polimerases do RNA né que replicam o material genético do vírus e as helicases então apareceu essa grande oportunidade como eu falei em que a química aliada à biologia pode contribuir né em colaborar no enfrentamento deste grande problema então entre as várias estratégias adotadas uma delas foi o reposicionamento de fármacos já conhecidos então os fármacos já aprovados pela FDA então eles já saberiam por exemplo quais se aprovados é porque eles não traziam grandes efeitos colaterais porém é preciso lembrar uma coisa é você administrar um fármaco a uma pessoa que só tem esse problema por exemplo um antimalárico para quem tem malária um antitumoral para quem tem um tumor agora uma pessoa já contaminada com o covid-19 com o coronavírus né que já está com a covid-19 você nunca sabe qual vai ser a reação ou o mecanismo de ação desses fármacos mesmo já aprovados então pode ser que sem a covid-19 ele não cause por exemplo problemas no coração ou no fígado ou no rim mas com a pessoa já debilitada pela covid-19 isso pode ser exacerbado mas também testaram compostos ainda não aprovados pela FDA e também dentro dessa grande número de moléculas de compostos testados existem compostos naturais extraídos da natureza ou sintetizados e é isso que eles tentam fazer quando fazem essas simulações não só de fármacos já conhecidos mas também de compostos a serem sintetizados que tipo de estrutura essas moléculas deveriam ter para serem eficientes na inibição ou mesmo impedimento do vírus se reproduzir ou contaminar as células humanas aqui esse slide eu deixei até em inglês porque assim muitos compostos antivirais foram testados vocês já devem ter ouvido na mídia nos jornais esses nomes reindesivir esses outros e alguns até entraram em fase clínica em junho e são inúmeros esses esses compostos testados aqui eu selecionei alguns estudos olha esse aqui é um estudo em sílico quer dizer cálculo de agentes terapêuticas para o covid-19 então é a estratégia de reposicionar drogas já aprovadas pelo FDA ou aqui no Brasil pela Anvisa caiu nessa revista aqui e 61 moléculas né que que já tinham sido usados em testes clínicos ou estavam sob sob testes como agentes antivirais foram agora então testados né ou verificou-se a possibilidade de eles terem sido de eles terem também uma atividade anti coronavírus né o SARS COVID-2 então era muito importante ó ter a estrutura 3D ó dessas tanto das drogas ou possíveis drogas como do vírus em si das proteínas enzimas do vírus então até aqui eu coloquei que esse estudo chegou à conclusão que existiam 37 moléculas que interagiam com mais de duas proteínas ou estruturas proteicas do do vírus né que causam a COVID-19 porém o que aconteceu quando eles foram ver os benefícios clínicos aqui eu deixei o exemplo da ritonavir lopinavir são inibidores dessa protease né que é uma proteína importante para manter o vírus vivo né eles se mostraram sem benefícios nenhum benefício foi observado em pacientes né aqui no caso os testes foram feitos na Universidade de Oxford então isso é para mostrar que às vezes uma coisa é a gente faz o cálculo faz uma previsão depois é preciso testar e testar testar no laboratório testando uma proteína isolada ou num pedaço de proteína isolada e outra coisa é testar no paciente né vai ter essa a resposta mesmo que a gente quer é aquele que vai ser eficiente seletivo e vai ou melhorar as condições do paciente ou mesmo possibilitar a cura do paciente enquanto a gente não tem a vacina que ataca o problema de outro lado é imunizando o maior número possível de pessoas para que a gente não tenha a possibilidade de apanhar essa doença então olha aqui só vocês vejam eu enfatizei aqui então através de simulações de dinâmica molecular para verificar energias livres quais seriam as conformações mais prováveis quais as interações então foi usado o pessoal da teoria sabe que todos os métodos foram utilizados sempre tendo como alvo ou uma protease ou uma helicase ou uma polimerase então e eles se basearam principalmente nesses inibidores de outros vírus né antivirais já conhecidos como esses dois aqui então aqui era importante ter a estrutura da proteína e colocar pela simulação colocar como que esses possíveis fármacos interagiriam aqui que tipo de interação poderia haver para a gente mapear mesmo a molécula e saber eu tenho que ter um doador de densidade eletrônica um receptor de densidade eletrônica ou então eu tenho que ter uns anéis ou não enfim para ter um mapeamento dessa superfície aí né então era importante saber como inserir essas moléculas na cavidade da proteína esse é um gráfico que é muito conhecido dos teóricos que se eles põem olha aqui no tempo 100 nanosegundos para ver quanto tempo a molécula permanece ligada aqui se é possível nesses cálculos fazer isso né ver quais os resíduos em que essas moléculas interagem na proteína então tem esses N142 G143 são os resíduos né peptídicos da proteína e possibilidade de formação de ligações de hidrogênio então e que fazem com que essa molécula permaneça aqui interagindo ligada à proteína aqui também é um gráfico que eu só mostrei para eles vão mapeando a molécula por molécula e onde é muito importante essas possibilidades de ligações de hidrogênio então esses grupamentos onde tem oxigênio CNH duplas ligações anéis etc esse já foi esse artigo do mesmo biochemistry de 2020 esse é só um gráfico para mostrar o tipo de desenho dessas simulações de dinâmica molecular em que eles veem que a molécula não fica estática ela vibra então quanto tempo ela permanece ainda interagindo ou ligada aqui então em geral eles tomam como um tempo padrão 20 nanosegundos ou 100 nanosegundos e aí se a gente vai para literatura então aqui é só um pequeno exemplo de vários trabalhos que saíram tanto em revistas mais tradicionais como a Nature ou National Science Reviews como esses repositórios que eu falei para vocês QMR BUR o repositório muitas vezes não passou por um crivo da comunidade quer dizer não foi avaliado pelos pares como que a gente diz para ver se tem alguma inconsistência ou alguma coisa e vocês viram que alguns estudos como esse de reposicionamento de fármacos chegou a analisar 9 mil moléculas 9 mil moléculas né bem e aí então vem a pergunta que é o foco do meu das minhas considerações é como químicos inorgânicos ou bio inorgânicos como que a gente poderia contribuir para esses estudos que estratégias poderíamos usar então pesquisar moléculas com atividade antiviral muitos de nós trabalhamos com várias classes de compostos e que com alguma atividade biológica seja antimalária anticruze né antidoença de chagas antilexmaniose e antiviral né mas eu diria que a comunidade relacionada à atividade antiviral entre os químicos é menor do que para as outras atividades e ou então verificar em bancos de dados né grupamentos promissores né que possam dar origem a moléculas com potencial atividade antiviral então eles começaram como é mais fácil não precisa ir para o laboratório fazer simulações computacionais identificar essas possíveis interações com o vírus ou proteínas do vírus né e para depois partir para uma segunda fase de sintetizar esses compostos e testar esse composto contra o alvo vocês veem que até aqui isso não precisa ser químico bio-inorgânico é um químico orgânico qualquer tipo de químico até os químicos teóricos aqui como químicos inorgânicos a gente pode eu vou falar mais para o fim é tentar implementar uma possível atividade antiviral de substâncias promissoras que é o que a gente faz por exemplo no caso da atividade antitumoral você tem já um ligante ou uma molécula com alguma atividade antitumor ou anticâncer e você tenta implementar nós vamos ver como implementar isso aqui mas não esquecer que em todos os casos que vocês possam imaginar testar atividade frente ao vírus vai requerer um laboratório de segurança nível 3 isso não é todo laboratório que tem esse nível 3 normalmente os nossos laboratórios são nível 1 no máximo nível 2 por exemplo para manusear células tumorais vocês precisam ter capelas de fluxo contínuo para não ter contaminação das pessoas que estão trabalhando e também contaminação da própria célula em estudo bom então aconteceram vários desses estudos fazendo um screening uma varredura de todos os agentes terapêuticos usaram não só esses estudos de simulação docking como também inteligência artificial conhecimento de máquina aprendizado de máquina e onde sempre vocês vão ver lá era ver a afinidade de ligação de moléculas escolhidas ou pela uma proteína isolada do COVID-2 como essa spike ou S ou então já o sistema da proteína do vírus conectada ao receptor humano que eles chamam eu não vou entrar em tantos detalhes gente essa AC2 né então qualquer molécula que poderia interagir ou com a proteína do vírus ou com esse já adulto aqui da proteína do vírus infectando ou ligado a um receptor da célula humana então eles trataram vários uma série de dados né pra chegar a isso aí então eles usam muito essa eu só coloquei aqui quem for ler lá o artigo esse Vina score que ele chama é um fator em que eles através deles eles ranqueiam quer dizer classificam as moléculas aí prevêem energias de ligação dessas moléculas seja com a proteína ou com esse adulto que eu falei baseadas nessas contribuições intermoleculares que a gente já né é básico na química ou interações hidrofóbicas ligações de hidrogênio mesmo ligações eletrostáticas se há algum impedimento estérico grupamentos volumosos ou não volumosos nesse estudo aqui eles estudaram olha 5.478 casos em que ocorre a molécula interage com a proteína S do vírus com esse receptor ácido humano e mais 8.120 casos em que interagiam só com a proteína do vírus isoladamente e aqui eu coloquei um desses estudos para vocês né e para vocês verem agora não sei se dá para ver com detalhes mas todos esses coloridinhos aqui azul são átomos de nitrogênio vermelho são de oxigênio todas as moléculas como eu falei orgânicas não são metaladas mas esses grupamentos coloridos como vocês veem são potenciais sítios de ligação de íons metálicos e o que por que a gente fala de íons metálicos em geral o pessoal associa íons metálico a toxicidade muito tóxico ferro é tóxico íons cobre são tóxicos etc porém isso o metal vai trazer muitas vantagens né pode introduzir certas propriedades diferentes da molécula isolada vamos dizer da molécula livre sem estar metalada ele vai mais ou menos congelar a molécula numa determinada conformação também vai introduzir uma carga uma carga permanente né que não é só por protonação e deprotonação na molécula orgânica então se você coordena aqui um íon cobre dois mais você está introduzindo essa carga além disso certos íons metálicos tem atividade redox eles tem mais de um estado de oxidação e nesse ciclo de óxido redução eles podem gerar espécies muito reativas como os radicais superóxido radicais hidroxil oxigênio estingleto enfim e vocês veem que nesses estudos eles que tipo de propriedade dessas moléculas eles analisavam eles analisavam por exemplo coeficientes de partição água octanol por que isso? pra ver se eles são lipossolúveis se eles conseguiriam atravessar a membrana por exemplo ou interagir com a parte lipídica né dos alvos então aqui eles separaram aqui os candidatos mais vantajosos teriam esse log do coeficiente de partição p até o valor 5 mais exemplos aqui opa pulei um mais exemplos de moléculas que agora a gente já está chegando mais perto dos inorgânicos vocês veem aqui existem inibidores de enzimas redutase de novo todos os grupamentos aqui potencialmente coordenantes de íons metálicos a quercetina que é um flavonoide outros polifenóis como essa que inibe cetina também anti-inflamatórios ou anti-agentes anti-angiogêneses como esse aqui em dois e até analgésicos então todos esses tipos são esses tipos de molécula e aparentemente vão ter estruturas não exatamente iguais eu diria bastante diferentes então abrindo várias possibilidades mas para fazer tudo isso o que era importante era conhecer o vírus conhecer por exemplo a estrutura genômica do vírus que está aqui e aí eu lembro aqui é um o artigo onde tem essa potencial estratégias contra as infecções mas baseadas nessa estrutura genômica e aqui eu lembro a doutora Esther Sabino eu pus esse slide aqui porque como vocês devem ter sabido já em março a 8 de março a doutora Esther Sabino do Instituto de Medicina Tropical da USP ela sequenciou um vírus o vírus em 48 horas uma das cepas porque parece que esse vírus não tem um só não é exatamente o mesmo que está circulando pelo mundo junto com a sua pós-doc que é a Jaqueline de Jesus então vocês veem que um trabalho dá suporte a outros então o conhecimento da estrutura genética aqui é só que é para mostrar que o processamento desse sequenciamento no método usado pela doutora Esther o preço caiu de mil dólares para 20 dólares e ela passou essa informação para toda a comunidade científica mundial também olha a elucidação estrutural das proteínas do vírus não adianta a gente querer desenvolver um ligante quer dizer uma molécula que vai interagir com o vírus ou com a proteína do vírus se a gente não conhece a estrutura dessas proteínas então teve vários trabalhos aí onde eles mapearam todas essas proteínas inclusive vocês veem que tem proteínas que tem são metaladas como aqui tem um sítio de ligação de uns zinco aqui nessa helicácea ou possibilidades de como interagir então vocês veem que não é só a parte experimental então tem toda uma parte cristalográfica a parte computacional e de simulação e a parte depois do teste mesmo biológico então você vê next step próxima etapa é o teste in vitro para ver a eficácia do composto em paralisar o vírus quer dizer inibir ou impedir a atividade dele então aqui volto aquela pergunta como químicos inorgânicos ou bioinorgânicos o que a gente poderia fazer então pesquisar essas moléculas com atividade antiviral isso não é privativo do químico bioinorgânico o bioinorgânico vai sempre querer focalizar metalo metalofármacos e como que a gente pode implementar essa possível atividade antiviral de uma dada molécula então fazendo associação ou coordenando essa molécula íons metálicos como eu falei íons metálicos que podem ou não ter atividade redox mas que vão eles vão forçar uma certa conformação da molécula se antes ela tinha vários graus de liberdade agora ela tem menos graus de liberdade porque ela fica congelada devido a essas ligações com o metal podemos também ancorar essas moléculas em nanopartículas seja nanopartículas de ouro ou mesmo matrizes orgânicas e inorgânicas lipossomas ou no caso de inorgânicas existem vários exemplos de matrizes agilas medicinais que entram na célula ou HDLs hidróxidos duplos lamelares enfim há várias possibilidades e também olha focalizar novos alvos porque vocês veem o vírus tem algumas partes não é só a parte proteica que é suscetível de ser atacada tem a parte lipídica também muitos desses complexos com metais ligantes coordenados a metais portanto complexos de coordenação e eles podem ter como alvo os lipídios eles geram espécies reativas de oxigênio que vão vão interagir vão quebrar essas duplas ligações das membranas e dos lipídios e permeabilizar essas membranas e isso vai com certeza afetar a atividade do vírus mas de novo testar a atividade vai requerer esse laboratório NB3 que vai ser uma um desafio então aqui eu coloquei nesse aqui como a implementação da atividade antiviral de um composto então modificações na molécula implementar interações com a proteína do vírus fazer mais ligações de hidrogênio ou mesmo interação lipofílica pipi ou inibir interações entre proteínas do vírus e as proteínas humanas receptoras que estão implicadas na inserção ou replicação do vírus e aqui é o que eu falei já no slide anterior o metal congela o composto em uma conformação específica então se ele tinha vários graus de liberdade poderia girar em torno de uma ligação simples ele acaba ficando planar ou com uma certa conformação específica possibilitando uma melhor interação com essas proteínas ou biomoléculas do vírus o metal também empresta carga ao ligante então como eu falei e aqueles que forem ativos em reações de óxido redução quer dizer tenham mais de um estado de oxidação esses íons acabam gerando espécies reativas de oxigênio em que o ligante vai modificar por exemplo esse potencial de redução tornando mais facilmente reduzido ou mais facilmente oxidado enfim são várias as ferramentas para modular essas propriedades dessas moléculas que a gente chama de ligantes coordenadas pela coordenação a um íon metálico e lógico explorar bem esses sítios de ligação para íons metálicos em proteínas proteínas tem vários grupamentos possíveis de receberem ou de se ligarem a íons metálicos e o outro é o terceiro ponto é o ancoramento inserção matrizes inorgânicas desses compostos que já tem alguma atividade em solução vamos dizer porque esse ancoramento vai possibilitar pode facilitar a entrada dos compostos nas células porque muitas dessas matrizes elas são nanopartículas então elas são entendidas às vezes como organelas e as células põem elas para dentro ou podem na mesma nanopartícula carregar o composto e também outros tipos como anticorpos ou alguma molécula que vai interagir mais seletivamente com um lipídio por exemplo e aí eu vou chegar aqui a vocês sobre os compostos que eu achei na literatura recente e que são realmente metaloforma fármacos de alguma forma testados para a a covid-19 né a infecção da covid-19 esse é um autor Luiz de Messori bastante conhecido um bioinorgânico conhecido o Marco hospitiano também mas o Luiz de Messori é mais em que ele usou o Auranofim Auranofim é um desses fármacos já aprovados né pela FBA nos Estados Unidos para tratamento de artrite reumatoide e ele parece que atua modulando uma resposta imune parece que é essa que é a ação desse composto é um composto de ouro ligado aqui a um grupo tiol de um lado e a uma fosfina do outro e então ela vai interagir com principalmente com essa proteína tiolredoxina redutase que é um alvo importante e ela o composto Auranofim causaria uma desregulação desse sistema redox intracelular induzindo a geração de espécies reativas de oxigênio um outro alvo aqui dessa Auranofim é o proteasoma é uma proteína responsável por causar a hidrólise de outras proteínas enfim de degradar outras proteínas dentro da célula e atrás da Auranofim eles também testaram alguns compostos outros compostos de ouro e aqui vocês veem que eles testaram mas acreditam que testando um grande número de agentes baseados em metais portanto metalofármacos metalomoléculas eles até sugerem o rutênio bismuto também bismuto não é bem o metal mas enfim e esse foi um trabalho que já saiu nessa revista aqui da medicinal chemical letter chemistry letters esse ano esse é um outro um outro trabalho que saiu nesse repositório bio e parece que também foi aceito nessa revista de virologia também em que ele atesta que a Auranofim aquele composto que tem a molécula no estraído anterior inibe a replicação do vírus do SARS-CoV-2 em células humanas então aqui é o teste né por exemplo RNA viral no controle né em geral uma solução em DMSO na presença do Auranofim depois de 24 horas e depois de 48 horas então vocês veem que já em 24 horas a ação dele é bastante já é boa não precisa esperar as 48 horas em 24 ele já inibiu bastante aqui a atividade viral né peraí que ele caiu fora deixa eu voltar lá que eu acho que eu perdi não perdi a onde que eu tava a gente ainda tá enxergando sua apresentação é eu não tô mais deixa eu voltar lá pra mim enxergar é é eu não tô por que que eu não tô vendo não aqui você está apresentando então aqui foi foi agora foi voltou então vocês veem é o tipo de estudo que a gente faz também pra atividade antitumoral ou atividade antimalária ou enfim desde que você tenha uma maneira de monitorar a atividade né aqui no caso do vírus né ou a replicação dele enfim e parece que a hora no fim é um dos promissores aí não ele voltou lá ah meu Deus eu tá tudo de novo eu clico em algum lugar que ele que ele volta é a gente continua vendo normal aqui some daí ele demora um certo tempo pra ele voltar aqui não aqui agora saí agora parou parou a apresentação aqui parou parou então eu volto lá eu volto lá e faço de novo peraí apresentar agora essa aqui compartilhar de novo pronto aqui então vocês veem que esse tipo de estudo que os bioinorgânicos poderiam fazer né agora a ideia é não ficar testando eu acho aleatoriamente tudo composto que serve pra que é antitumoral que é antimalário que é anti alguma coisa vai ser bom pra antiviral mesmo vocês viram aqueles compostos que já tinham atividade antiviral lógico não contra o SARS-CoV-2 mas outros vírus nem sempre eles tiveram boa resposta frente ao coronavírus tá aqui também olha uns gráficos que o pessoal bioinorgânico conhece bem essas curvas né em função da concentração quer dizer se eu aumentar a concentração da molécula lá da hora no fim no caso eu vou ter menor atividade viral portanto estou impedindo a atividade do vírus e eles costumam comparar uns com os outros através desses valores esse 50 vocês veem que é bem baixo 1.4 micromolar né ou então aqui 5.7 micromolar são dessas células tratadas com o auranofim e aqui é um outro estudo dessa vez é um alemão também um bioinorgânico conhecido em guote em que ele também estudou lá metalodrogas baseadas em ouro né para contra o coronavírus então ele viu efeitos inibitórios da interação veja bem interação dessa spike asse quer dizer daquela protease do vírus com o receptor humano né então ele testou o auranofim e esses outros compostos de ouro que vocês veem aqui ó todos eles né tem ouro e calculou aqui o IC50 frente a essa o spike asse né que é o o adulto lá ou frente essa protease aqui então vocês veem que os valores podem ser alguns ou o auranofim ó 22 25 e esses outros que ele chamou de A1 ouro 1 ouro 2 são ainda menores né que o quer dizer concentrações IC50 menores significa que já nessa concentração ele ele causa 50% dos danos enquanto que o auranofim precisa de 25 né micromolar para causar 50% dos danos esses outros aqui já fazem com 6 5,5 6,7 nessa concentração ainda mais baixa quer dizer são mais tóxicos mais ativos contra contra o vírus contra a atividade viral né então esses foram os compostos que eu achei na literatura mas como eu falei qualquer estudo que vocês vão fazer vocês vão precisar desse tal laboratório nível 3 eu coloquei esse slide só porque é do jornal da USP onde o Instituto de Ciências Biomédicas logo aqui ó em julho ele já tava anunciando que eles estavam trabalhando né numa técnica chamada de triagem fenotípica em que eles infectavam células com o vírus no laboratório por isso que esse laboratório tem que ser nível 3 e através de imagens de microscopia e de uso de moléculas fluorescentes quer dizer de fluorescência pra ver quais moléculas né ou quais prováveis fármacos poderiam interagir com o vírus de 65 medicamentos analisados no começo eles ainda estavam sempre nos tais medicamentos né apostando mais nos que já eram considerados fármacos mesmo que para outras doenças e para ver quais que inibiam seletivamente o SARS mas ó in vitro eles chegaram nessas duas moléculas aí depois eu não acompanhei mais mas não é só o ICB tem um grupo na USP de São Carlos do professor Glaucios Oliva e do Adriano Andricopolo que eles também estão desenvolvendo essas moléculas não metalofármacos mas moléculas orgânicas e também estão precisando testar e eu acho que eles testam em colaboração com esse Instituto de Ciências Biomédicas da USP eu soube também que a Universidade Federal de Uberlândia eles também tem um projeto em andamento para essas esses testes mas como eu falei às vezes precisa ter colaboração internacional para ter mesmo o teste frente ao vírus mesmo tá e aí andando um pouco para trás na literatura eu achei dois trabalhos que vale a pena às vezes a gente citar um de 2009 portanto muito antes do vírus né em que eles estavam testando a ligação de metais ó em resíduos de cisteína num vírus que é de sarampo acho então eles estavam vendo que para a replicação essa protease né para formar o que eles chamam de complexo de replicação quer dizer para que conseguisse replicar o vírus eles requeriam zinco né e os zinco e os cálcio para otimizar essa atividade e olha a constante de associação do zinco é extremamente alta vocês veem que aqui é 500 nanomolar é o de dissociação quer dizer é muito baixo né então a constante de ligação do zinco com essas com essa protease é muito forte tá e olha lá o que que acontece quando o zinco se liga ocorre uma mudança conformacional na proteína e com isso ela pode ficar com regiões hidrofóbicas mais protegidas ou ao contrário menos protegidas do solvente por exemplo tá então até eles identificaram algumas cisteínas ó né no domínio lá da protease em que valia a pena aprofundar melhor pra poder mudar a atividade dessa protease um trabalho ainda mais antigo ó 2007 é com o SARS mas não o COVID-2 é o SARS anterior tá certo e eles chegaram a esses compostos de mercúrio e de zinco inibidores da protease também ó e verificaram que havia dois modos de inibição já que o mercúrio olha dá uma conformação uma geometria planar né lá na pra proteína e o zinco ao contrário ele tem coordenação tetraédrica lembram da química de coordenação então ele a atividade dia né do mercúrio é um pouco diferente da de zinco tá e e ele identificou aqui uma estidina tá vendo uma cisteína no sítio catalítico lá que ele chamou de dia de catalítico da da protease lá que foi inibida por esses compostos e finalmente ontem à noite eu recebi um alerta da Journal Inorganic Biochemistry de um trabalho de um grande bioinorgânico um grande químico o Harry Gray da Caltech né da California Institute of Technology onde ele junto com esses colaboradores ele estava verificando a estabilidade estrutural da protease principal do SARS-CoV-2 quer dizer do coronavírus através de interação com íons metálicos então ele fez lá são cálculos como eu falei ainda é cálculos ele fez umas verificou aí como que mudanças espaciais angulares né nessa protease principal aí e focalizou ali as estidinas então são vários esses são os números né na sequência de aminoácidos na proteína né são grupamentos estidinas então na posição 41 163 e assim por diante que elas eram responsáveis por regiões de ligações de hidrogênio que estabilizavam a protease e que a ligação de íons metálicos a um ou mais desses resíduos poderia perturbar essa essa esse acaboço de ligações de hidrogênio e afetar então a função da protease é o que eles prevêem previram ou prevêem e dentre as possibilidades lá ele identificou então agentes terapêuticos inorgânicos deles ó íons cobalto 3 né tendo como alvo essas estidinas e ou cisteínas ele destacou aqui a estidina 41 e uma cisteína na posição 145 e que isso a a ligação do cobalto aí poderia ser letal para a função da protease então com isso gente eu encerro para mostrar que a gente não só sabe a literatura mais recente mas talvez voltando um pouco atrás e vendo estudos similares com outros vírus né possam inspirar novos pesquisadores novos estudos né e também o que está saindo mais recente mas o que a gente pode concluir e alguém antes de mim já falou isso que eu assisti o professor Carlos Henrique de Brito Cruz que foi diretor científico da FAPESP por mais de 10 anos que de qualquer modo é uma tarefa multidisciplinar que vai exigir uma equipe de pesquisadores onde cada um vai contribuir seja com conhecimento acumulado enfim com expertise ou com instrumentação adequada metodologias disponíveis ou que devem ser ainda desenvolvidas bibliografia selecionada né porque a gente sempre se apoia em estudos anteriores visando resolver o problema proposto e como eu falei o caso do do coronavírus foi um desses exemplos em que houve um esforço o hercúleo de toda comunidade científica para tentar desenvolver seja agentes terapêuticos seja desenvolver a vacina como vocês sabem existem várias aí em andamento e parece que é esse o caminho a ser trilhado para a ciência em geral no futuro então eu agradeço a atenção de vocês vou interromper aqui e se vocês tiverem dúvidas eu terei muito prazer em responder ou discutir algum aspecto com vocês eu agradeço muito a atenção professora muito obrigado pela apresentação foi muito boa a gente vai para as perguntas agora então a gente tem uma pergunta no youtube do Giovanni Gomes da UFSCar de Arárias ele pergunta se a senhora sabe como funciona a escolha dos fármacos já conhecidos já aprovados para teste no tratamento do coronavírus como que funciona essa reposição de fármacos então o que eu tenho visto é assim muitos tem feito uma que não é bem uma escolha vai testando aleatoriamente ou porque antimaláricos enfim todos eles tinham alguma atividade biológica como eu falei mas eu acho mais racional esses estudos em que você parte da proteína do vírus ou de alguma biomolécula do vírus enfim você tem como um alvo já uma coisa mais específica que é desse vírus e não de um outro vírus ou de moléculas cancerígenas enfim mas então por isso que as simulações daquela que eu isso que eu coloquei no começo os estudos de dinâmica molecular onde eles é possível verificar a interação dessa molécula no sítio ativo da proteína e quanto tempo ela fica ainda ligada considerada ligada você sabe que esses cálculos eles fazem assim uma ligação é assim no máximo três anos o que passar de três anos já desligou já caiu fora então isso ajuda muito e vai afunilando os compostos mesmo assim vocês sabem que às vezes mesmo aquele composto que na simulação foi ótimo quando vão testar é de pouca eficiência quer dizer tem pouco significado assim em termos de resultado para o paciente isso acontece não só para o vírus mas também no caso do câncer por exemplo que é mais a minha praia né não sei se eu respondi a pergunta dele respondeu sim professora muito obrigado a gente vai para a pergunta do Google Meet eu e a Maiara a gente tem algumas perguntas mas antes eu vou ver se alguém aqui quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta bom se ninguém quer abrir o microfone a gente passa para as perguntas do mim e da Maiara Maiara você quer fazer a sua? Faço sim tudo bom professora muito obrigada pela palestra foi muito boa foi muito interessante a minha dúvida é a seguinte sobre os metalofármacos né quais seriam comparando então com as moléculas orgânicas que a gente que a gente vê muito nos outros medicamentos quais seriam as vantagens da gente usar o metalofármaco ao invés de usar as moléculas orgânicas que são mais usualmente usadas atualmente é porque preparar uma molécula orgânica é meio caminho andado daí você tem que metalar isolar caracterizar purificar o complexo que a gente chama que seria a molécula orgânica metalada o metal como eu falei ele traz vantagens eu vou falar baseada na minha experiência com compostos metalofármacos antitumorais se você eu trabalho com oxindóis né derivados de oxindóis eles já tem alguma atividade biológica quando você metala essa atividade aumenta quer dizer fica melhor melhora isso em geral como é que a gente mede isso medindo o IC50 é a concentração para causar 50% de danos então para tornar inviável 50% das células tumorais tratadas por exemplo e o metal como eu falei você introduz carga que às vezes é interessante ter carga para atravessar membranas por exemplo você precisa ter uma molécula lipofírica cationica por causa dos potenciais de membrana para também quando você tem como alvo a mitocôndria por exemplo a membrana ela atrai cátions por isso que então um complexo com carga positiva nas condições de pH e tudo do meio biológico ela vai chegar lá primeiro então nós trabalhamos por exemplo com esses oxindóis ou derivados oxindóliminas não é que elas não tenham nenhuma atividade mas é muito menor é tipo assim o IC50 é maior que 100 ou maior que 200 micromolar e quando você metala é se você cai para 10 micromolar 20 micromolar essa é uma das razões a outra razão é essa que eu falei que quando você coordena o metal a molécula perde graus de liberdade então se ela podia ser mais flexível ela ela fica fixada eu chamo de congela numa certa conformação então por exemplo se ela tem que se introduzir na cavidade de uma proteína aí o alvo não vai ser bem causar danos no DNA ou causar danos na mitocôndria mas inibir algumas proteínas vitais tipo topoisomerase ou quinases da célula aí o metal ajuda também ele forma mais ligações de hidrogênio na cavidade da proteína então inibe mais aí você ganha por aí também entende esse tipo ou também aqueles que são redoxativos tipo cobre cobre 1 cobre 2 ferro 2 ferro 3 cobalto 2 3 eles geram ou podem gerar espécies reativas de oxigênio que são esses radicais livres que a primeira coisa que eles fazem é se adicionar numa dupla então se tiver uma membrana ele já permeabiliza a membrana como se falando não cientificamente a membrana fica furada quer dizer fica permeável então e daí entra o composto entra na na célula entendi e em questão de custo custo eu acho que o custo maior não é bem do insumo porque a gente tem ligantes por exemplo esse com quem eu trabalho são bem baratos os precursores mas o custo o maior é porque você não é só preparar então em geral não é um ligante comercial você prepara o ligante purifica aí metala caracteriza purifica caracteriza o complexo quer dizer o metal mais os ligantes e os contra íons é isso que vai encarecer porque daí você vai precisar de uma série de técnicas né espectroscópicas espectralmente de massa ou mesmo cristalografia se você conseguir cristais ou então você vai ver a interação por exemplo do teu complexo com uma proteína você pode conseguir é muito difícil isso mas alguns laboratórios conseguem e cristalizam isso apesar que cristalizado a gente fala assim ah uma coisa é cristalizada mas não é o cristal que vai funcionar no meio biológico é ele em solução mas já dá uma ideia do tipo de interação que está acontecendo entre esse fármaco vamos dizer o potencial fármaco e a biomolécula que está sendo inibida então é isso que encarece entendeu e vocês viram eles têm que testar não sei quantas mil para chegar eventualmente em uma ou duas que vão ter uma certa atividade vocês viram que no caso das vacinas a FDA lá nos Estados Unidos já está aceitando vacina que imunizar a 50% da população isso é baixo gente porque é um desespero a doença está agraçando então o ideal seria 90 95 99% de imunização mas eles já estão pensando ou pelo menos eles estão discutindo 50% é muito pouco mas é aqui numa emergência Daniel a gente tem mais algumas perguntas aqui do do YouTube tem uma pergunta da Karen Bronfa não sei falar sobre o nome dela eu acredito que ela seja da USP porque primeiro ela faz um elogio falando que você é uma grande professora de bio inorgânica e aí ela pergunta qual que seria a ideia sobre a potencialidade do emprego de complexos inorgânicos para a inibição de proteases então é eu agradeço as palavras da Karen e as possibilidades são muitas como eu falei que esses mesmos pontos que o que o metal introduz em relação a molécula orgânica livre tá então ela ela traz sempre vantagens a coordenação ao metal agora até tem um grande bio inorgânico que é o Stefan Lippert que estudou muito cisplatina e derivados né os sucessores da cisplatina ele diz não existem tantos metalofármacos no mercado porque os grandes CEOs ou das farmacêuticas são químicos orgânicos ou farmacêuticos e eles conhecem pouco a química dos metais apesar de a gente ter 35% das proteínas no nosso corpo são metaladas e existem metais ferro cobre zinco manganês né e são vitais né tem papel vital na atuação dessas proteínas mas a gente não conhece tudo então através dessa química de coordenação a gente tenta modular as propriedades do metal o ligante é que vai modular então você um exemplo bem simples uma química inorgânica bem básica vocês sabem que o potencial ferro 3 reduzido a ferro 2 é 0,77 voltos mas vocês podem aumentar esse potencial de redução que a gente normalmente fala do potencial de redução para mais de um ou abaixar esse potencial de redução mudando o ligante se você coordenar o citrato vai dar de um lado se você coordenar a fenotrolina vai no outro sentido então essa é uma modificação além dessa modificação como eu falei estrutural geométrica então por isso que às vezes muda o metal vocês viram lá o caso que eu mostrei o mercúrio que dá uma coordenação planar resulta num sistema planar e o zinco resulta num sistema tetraédrico então depende da cavidade que você tiver lá na sua protease ou na sua outra proteína de outro tipo se vai ser mais fácil interagir no sentido planar assim ou se ele vai ter que ter uma certa conformação aí no clínica de coordenação a gente tem uma variedade de possibilidades tetraédrico quadrado planar octaédrico penta coordenado prisma tem várias possibilidades a Karen complementou a pergunta dela aqui ela pergunta se o complexo neutro não seja catiônico ainda é vantajoso ainda é ainda é mesmo porque quando você associa o metal e o ligante você tem a possibilidade da interação com a biomolécula ser através do ligante ou através do metal simplificando melhor por exemplo um complexo de cobre em geral ele é ele tem quatro sítios de coordenação a quinta e a sexta posição são mais distantes ou mais lábeis então você pode ele pode interagir por exemplo em contato com o DNA por exemplo que é uma biomolécula ele pode se ligar às bases do DNA pelo cobre direto mas também pode formar ligações de hidrogênio pelo ligante entre nitrogênios ou oxigênios que estão presentes agrupamentos no ligante com a biomolécula é o que às vezes a gente costuma assim no laboratório né ele está interagindo pela frente pelo metal ou pelas costas pelo ligante entende então você abre mais possibilidades de interação e a gente tem estudo se a Karen estiver interessada nós temos um estudo de inibição de agora eu não sei se é quinazes deu um branco aqui mas enfim com uma proteína em que a gente a minha colaboradora Helena Petrilli ela calculou as interações por exemplo pontos de hidrogênio do ligante livre e do ligante coordenado com o cobre por exemplo e ela verificou que aumenta a possibilidade de ligações de hidrogênio né porque eles trabalham com tem 60% de ligação de hidrogênio com uma ligação ou e 40% com duas ligações de hidrogênio porque a molécula vai se ajeitando na cavidade e quando punha o metal isso aí aumentava ficava mais fortemente ligado aquela mesma molécula então você associa a ação do metal né por exemplo a ação redox com a ação do ligante é um é um é um sinergismo legal a gente tem mais uma pergunta do youtube aqui do bernardo rezende da federal fluminense ele pergunta qual o risco desses organos desses complexos metálicos se acumularem no organismo provocando danos a médio e longo prazo então isso é uma é uma possibilidade porque mesmo seja metal ou não metal é aquela história o que é benéfico e o que é tóxico né então por isso que a gente sempre vê a toxicidade do composto seja ele qual for e os benefícios que eles causam e eu perdi um pouco o ponto dele é mas a acumulação é então e aí por isso por exemplo que o meu grupo trabalha sempre com metais essenciais metais essenciais significa que nós temos proteínas que dependem desses metais proteínas e enzimas que dependem então nós também temos o que a gente chama de homeostase do metal o que é inserido né o captado pela célula por exemplo o que é alocado nas proteínas e enzimas dentro da célula e o que é excretado esse balanço é chamado homeostase é claro que se ficar uma concentração maior do que o que eles chamam de basal é prejudicial se ficar abaixo também ou por falta ou por excesso certo então e aí você pode dizer que certos ligantes facilitam a excreção do metal ou não ou ao contrário o metal favorece a excreção do ligante entendeu é dos dois lados é sempre uma via de duas mãos mas sempre é a gente relaciona a toxicidade com o eventual benefício dessa molécula seja ela orgânica ou inorgânica um equilíbrio entre a ligação mas por exemplo platina a platina não tem não é um metal essencial então por isso que ela tem sérios efeitos colaterais porque ela tem que ser excretada então por exemplo comparando um composto de cobre e um composto de platina o cobre tem as enzimas já enzimas e proteínas são enzimas de captação de transporte entende e de excreção e a platina não até os estudos com a platina a platina parece usar as próprias proteínas do cobre porque a platina em geral é a cisplatina eu acompanho os estudos mais com a cisplatina ela é muito pequena ela é uma platina com duas amônias e esses dois cloretes que são lábeis que em geral são substituídos por água e depois se ligam no DNA mas a platina não faz nenhum dano redox por exemplo enquanto que o cobre faz mas a própria platina para entrar na célula ela entra pela chamada CTR 1 que é uma proteína para cobre é uma proteína na membrana que deixa o cobre entrar mas o cobre vamos dizer sem os ligantes entende e como a platina é pequena acho que ela consegue se ligar de algum modo nessa proteína e ser captada pela célula é legal bom mãe a gente não tem mais perguntas aqui no youtube não sei se a Mayara quer completar alguma pergunta não não estou satisfeita com as minhas perguntas então a gente agradece novamente a professora Ana Maria pela excelente aplicação apresentação é sempre bom ver um pouco de bioquímica e de bioinorgânica a gente esquece que os metais fazem parte essencial da de todo o mecanismo bioquímico normalmente a gente vê como uma caixinha enzimática que entra o substrato e sai outra coisa a gente esquece que ali sempre tem um sítio metálico complexo para fazer todo o serviço então muito obrigado muito obrigado eu agradeço muito a atenção eu vejo vários colegas meus do CRQ que vieram assistir até o presidente do CRQ4 está presente estou vendo ele aqui na minha tela muito obrigada pela atenção pela disposição de me ouvir e eu costumo dizer que a química de coordenação é você aprender esses conceitos porque a química de coordenação veio depois não é nem ligação covalente nem iônica é uma mistura de tudo então é um avanço que significa um degrau a mais eu chamo de os químicos de coordenação de aprendizes de feiticeiro porque você está aprendendo sabe troca o ligante troca o metal muda a estrutura muda o estado de oxidação e isso muda tudo em termos de reatividade e estrutura então é como você ser você ser um aprendiz de feiticeiro mesmo legal muito obrigado professora eu que agradeço Daniel a oportunidade agradeço muito o convite foi uma ótima palestra para encerrar o nosso ciclo de seminários gostaria de agradecer todos que participaram durante esses dois meses com a gente desse ciclo de seminário só para falar alguns números aqui a gente teve mais de mil inscritos durante todas as palestras a gente tem uma média de visualizações de 300 visualizações por palestra totalizou mais de 3 mil horas de vídeos no youtube essas palestras então a gente teve muitos comentários positivos sobre organização do evento a mescla de palestras de diferentes assuntos de diferentes áreas então acho que a gente aproveitou bastante esse seminário e conseguiu passar o que a gente tem feito nessa pandemia para combater essa pandemia a Mayara quer falar algumas palavras de encerramento também sim obrigado é pronto agora voltou né sim como você disse Daniel agradecer a todo mundo agradecer a todos os palestrantes que a gente teve ao longo desses dois meses a todo mundo que assistiu entrou toda terça e quinta aqui para assistir as nossas palestras as perguntas os comentários positivos eu queria agradecer os alunos que ajudaram a gente teve a Agatha a Juliana o Paulo a Carolina o Arthur o Ronald e a Ana Luíza acho que eu não esqueci de ninguém espero esqueci me fala aí Daniel eu acho que não agradecer ao André o dono do canal Ciência que Lava e a História que ele ajudou bastante a gente ajudou a fazer os cartazes de divulgação as palestras grande maioria das palestras estão online quase todas no canal Ciência que Lava e a História a gente vai mandar para vocês um link com todas as palestras para quem perdeu alguma poder rever então acho que isso é interessante de fazer um ciclo de seminários online uma vantagem é que a gente consegue perpetuar esse conhecimento que foi passado nas palestras outras pessoas vão conseguir ver mesmo sem estar sem ter tido a oportunidade de se inscrever nos seminários enfim quem mais eu queria agradecer tem até anotado aqui a UFRJ óbvio né esse é o projeto de extensão que a gente fez que tem aqui como o Daniel disse a gente tem mais de mil inscritos então acho que teve um alcance muito interessante muito legal agradecer o Bruno Juneguitz e o Alex Lima que eles ajudaram a gente também principalmente no começo do ciclo de seminários porque eles são feitos no ciclo de seminários de eletroquímica então várias dicas vieram deles o Daniel já falou das estatísticas certo acho que é isso bom acho que é isso sigam então o canal lá a gente posta todo sábado as palestras e vamos ver se a gente se vê mais uma vez no próximo ciclo de palestras parabéns parabéns pela organização e continue assim com muita energia gente jovem que é disso que a gente precisa obrigado professora obrigado professora bom obrigado a todos então a gente encerra nosso ciclo de seminário hoje muito obrigada tchau 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 tchau